Concordo com a sua preocupação, vereador Sassi. Também concordo com o Castilho, que estudou essa matéria e vem debatendo já na gestão passada, nós sempre comentávamos da secretaria. Concordo com o Daniel Rocha. Devemos criar essa secretaria. Concordo com o Daldinho, que eu acredito que não vai ser usado todo esse escargo de imediato, que não deve ser usado aí. Ou mesmo um secretário, podendo ser secretário das duas pastas, que é o Coradinho, com o salário de presidente, no início, atendendo as duas secretarias. Mas vamos em frente aí, eu acredito que nós devemos sair. O professor Carlos também falou muito bem aí das nascentes de rio e dos lixos acumulados aí na cidade. O Mário também sempre foi um defensor dessa secretaria. Eu acredito que, com tudo isso aí, vai ter bom senso da prefeitura aí, para nomear os secretários, os competentes que tenham visão nessa parte aí, para o bem do nosso município, para os nossos colonos, para os empresários, e para todos nós que moramos aqui no centro ou nos bairros da cidade. Obrigado. Obrigado.